Quem não terminou os estudos e deseja o diploma de conclusão do ensino fundamental tem a chance de fazer o Exame Nacional de Certificação de Competências, o Enseja. E atenção, as inscrições vão até segunda-feira. O Exame Nacional de Certificação de Competências, o Enseja, é uma prova para quem não teve a oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada. Os resultados garantem a certificação de conclusão do ensino fundamental para quem vive no Brasil e dos ensinos fundamental e médio para aqueles que moram no exterior. Ter um certificado de conclusão do ensino médio é algo que abre muitas portas para as pessoas. Hoje, qualquer emprego vai exigir essa escolaridade. Então, por isso é que a pessoa que não pôde ficar na escola, foi excluída por algum motivo, ela tem essa outra porta para obter a certificação. Podem fazer o exame para a certificação do ensino fundamental pessoas com no mínimo de 15 anos completos na data da prova, dia 1º de junho. Para quem mora no exterior e vai fazer a prova para certificação do ensino médio, a idade mínima é de 18 anos. As inscrições para os dois exames podem ser feitas até o próximo dia 31 pela internet. Fabrício, de 18 anos, sofreu um acidente e teve de parar os estudos por um ano e meio. Este ano, ele se inscreveu no Enseja e pretende fazer faculdade de engenharia. Eu perdi tempo e agora eu quero recuperar o meu tempo. Dona Rita de Castro, de 59 anos, é uma das inscritas no Enseja. Ela havia deixado os estudos há 42 anos para cuidar das filhas. Hoje, com as três filhas formadas e pós-graduadas, é a vez dela de estudar e fazer planos. Eu quero fazer uma faculdade, então eu estou acelerando.